Fala galera, aqui é o El Mago, vamos começar mais um vídeo da grande final da Lauer entre RLCS, Squad, Enripsa, Ekaflip e Super Mago enfrentam Osamodas, Killorf e Heliotrope Por que os caras não picaram Roblarge aqui? Nem a natureza explica, velho Era pra ser Roblarge na minha humilde opinião, velho Se você tá chegando agora, já deixa o like aí, se inscreve no canal E deixa aquele comentário pra dar uma força Lembrando que se a Squad perder agora, a RLCS vai ser campeã da Lauer E vai ter direito a revanche contra a Godes Porque eles já perderam a final da Upper justamente pra equipe da Godes Que se qualificou em primeiro lugar na fase qualificatória Foi favorita e até agora vai comprovando seu favoritismo Salve Ale, obrigado pelo café E aí no turno 1, mano, eu... O Heliotrope só prova que ele não devia estar aqui, né mano? Olha que gameplay mais pífia O Helio deixa os portais abertos O Ekaflip adversário já usa dos portais Pra sentar o porrete pra cima do Killorf Do próprio time da Squad, doidão Eu tô dizendo, doidão Esse Heliotrope aí foi a pior escolha possível na minha opinião Mas... Olha o dano Meu Deus Que isso? Olha o dano do Killorf Que retribuiu a carícia pelo portal também Fez o vapo pra cima do Eka Ele tá com 40% de erosão agora O flows 4.200 a vida máxima do Killorf 3.880 a vida máxima do Ekaflip Aparentemente o bait ali do portal aberto Se foi bait, eu não sei Mas a escolha do Eka de ir pegar o Killorf pelo portal Acabou custando um pouco caro, hein doidão? O Sirena chegou no Killorf com 3 a pessoal Não vai trocar nada de erosão aí praticamente O Killorf nessa altura Está com Ixi, não tá com erosão O Ekaflip bateu pelos portais sem erodir, mano Ah, ele erodiu o Argent O Argent entrou no modo campo pra se remover, velho O Argent tá ligeiro, mano Ele tomou erosão no turno 1 Logo do Ekaflip Falou que se ferva, vou me remover Se removeu Não tomou mais Não tá mais erodido O jogado do Killorf foi perfeito, velho A erosão, ela faz com que a vida máxima de um personagem Seja diminuída A cada novo golpe que ele recebe Por exemplo, o Ekaflip aqui agora Ele já tomou erosão o suficiente Pra vida máxima dele ser 3.503 E olha o turno do Tofu como é que vai ser, ó Fica vendo, espera acabar que eu vou te mostrar Tá mostrando ali que o Ekaflip ainda tinha 3.503 de vida máxima, né Deixa o outro Tofu jogar que você vai entender o que a erosão faz Tá ali, ó 3.503 O outro Tofu vai dar ele pelo portal Mano, o Ekaflip aqui já foi, velho A squad vai ganhar isso daqui, mano Foi lá, foi aqui e ficou por ali A vida máxima do Ekaflip que tava 3.503 Caiu pra 3.183 Então, aqueles pontos que são o máximo da vida dele Vão diminuindo até que fique tipo 1 barra 1, tá ligado? Que é quando você tem 1 de vida E 1 de vida máxima É o máximo de erosão que o personagem pode chegar O Joken já tá aqui, assim, insuportável desse cara, né, velho? Falou Coliseu Rush, mano Quem joga na sequência é o Flows No Flow Pra onde você passa as tomes Olha o Tune aqui, ó Falou alguma coisa do Bola de Fogo, vamos ver A comunidade francesa tá até agora com esse assunto em dia também, né Acho que ele disse algo como Tinha que deixar a Bola de Fogo jogar Pra ser tão ruim, alguma coisa assim Querendo dizer que a squad não tá ruim, tá ligado? Mas a squad tá bem nesse jogo, né? O Ekaflip aqui já é mais de abraço É um igual, tudo a um É um a um, tudo igual Um igual Um igual, tudo a um é demais, mano Aqui a GG pode ir pra próxima O Ekaflip discorda de você Ele dá uma nova erosão no Kill Warp Por sua vez Mas é, tá tudo errado aqui na RLCS Vai perder esse jogo aqui Que jogo horrível que os caras fizeram A squad vai conseguir ganhar isso daqui Com Heliotrope, mano Tá ligado? GG pela morte no T2 Vamos ver Olha o dano do Kill Warp Agora vai ser nervoso, tá? Já colocou Ekaflip em gravidade Tem oito peças do Kill Warp Bate girando Meu Deus do céu, família Mais de 1.100 de dano na tetanização, velho Quer dizer É, 1.100 praticamente, né 1.082 Olha a vida massa do Eka No turno 2, rapaziada 2.040, mano Aqui a squad já amassou os caras Uma gola foi o mestre da Zika É, eu acho que isso aqui não saiu no YouTube Mas eu tava criticando muito a squad Por ter pego Heliotrope, tá ligado? É, mas deu bom, né? Esse jogo é na minha conta Bom, eu fico feliz Porque eu queria ver um jogo 3, tá ligado? Eu queria ver um jogo 3, mano Tá, e o jogo 3 vai vir, né? Porque a squad vai ganhar essa Vai ficar tudo igual E a gente vai pro terceiro jogo aqui Da final da Lower E é isso Essa você avisou, Rafa? Não, mas o que complicou o jogo inteiro Foi o turno 1 do Eka Flip e do Killorf Acabou ali, mano Sem brincadeira O Eka Flip foi querer ser ganancioso De já erodir o cara no turno 1 Pelo portal do próprio aliado dele E o Killorf foi muito inteligente De retribuir a erosão Bater muito pelo portal E entrar no modo cachorro Removendo sua duração de efeitos Então ele erodiu o Eka dos caras Não ficou mais erodido Deu um dano muito bom E correu, tá ligado? Então Assim, foi perfeito Acabou ali, literalmente, mano O turno 1 do Eka E o turno 1 do Killorf Acabaram com o jogo Cara, o Oza não matou 51 de vida por Eka Flip Mas o cara tem 1496 de vida máxima Já gastou repercussão O Eni pode dar vida e escudo Mas, pô, é uma questão de tempo Aqui acabou Perdeu, Rafa Pulsou no LCS Quero café Amor, baixa aí um pouquinho O quê? Ah, não sei se você ia, né? Quem tá ganhando, Squad? O Tufo Albino não bateu Ele só passou Não tinha PM, pô O Eka Flip deu dor no Tufo Albino Ele não bateu porque Ele não tinha PA Tá de olfato, tá ligado? Perdeu 3 PAs ali pro Eka Foi por isso que ele não bateu Não foi erodosa, não Bom, chega a vez do Dofo Portal, contração, liberação Portal Vai bola de fogo Pô, mano Vai ficar Vai deixar saudade, Matheus Chega a vez do K-Flip 17 APs e 1 PM pra ele, mano Bom, o Eka meteu umas torte Bateu o que tinha pra bater no Dofo E fica por isso Mas não tem jeito, velho No próximo turno do Eka Flip Ele vai de abraços, mano E aí, Marião Cadê o meu presente, Marião? Fala pra mim Vai lá no TikTok e me dá uma flor, Marião Vai lá no TikTok e me dá um botão Ó Vai tomando dano aqui o Opermago A gente vai batendo nele Em vez de ir lá no Eka Que tá de sorte nesse momento Deu um bom dano Tem 900 de escudo aqui Por conta da Pretec 3 E é isso Mas TikTok abre o navegador também, velho Chega a vez da Sirena 3.454 de vida Só tem um ponto de movimento Acho que a grande diferença também Nessa partida em favor da Squad É a escolha de build do Argent, né? Que colocou o Kill'Orfe de fogo pra jogo No mundo onde 90% dos Kill'Orfe jogam de água Ou até mesmo terra E o ar, né? São os 3 mais comuns O de fogo é o menos utilizado E é um dos que causa um dano muito legal E ainda tem a retirada de PM Que atrapalha muito, né? Então tem esse mérito aí O menino argente também Xanol Joga agora Rondada Chicote 12 PAs e 4 PMs para o Oza Puxou o Tofu Dourado Puxou de novo Ele ganhou o PM no Tofu Porque, né? Pisou na trap do Do Kill'Orfe, na marca Entrou no modo Tofu Já dá PM pra rapaziada inteira Joga agora o Tofu Dourado São 4 pontos de ação E 8 de movimento pro homem Uma máquina Bateu aqui Bateu de novo Tirou o Eleotrop dali Da bagunça E ficou na frente Da máxima do Eleotrop 3.538 Mas nesse momento Ele só tá com 2.200 de vida O Kill'Orfe 2.599 de vida Quem joga na sequência É o Enripsa, mano O Permago dos Caras 4.103 de vida máxima Não tá erogido pelo Argento Que talvez seja um crime, né? Tinha que ter erogido esse parro Mas tá com 1.926 de vida Lembrando que o Eni também já gastou A palavra do poder vida, né? Não tem mais isso A Eni já manda aquela elevação de cria Troca de lugar Com a Uper Bota o frasco Vem pro Dali Buff escuro em área 6 APs pro Flows Baixa no Tofo Dourado Casseta o Eleotrop junto Torta de novo Existe um mundo Que o time da Squad Perde esse jogo, velho? Existe um mundo Que o time da Squad Perde esse game aqui, galera? O que vocês acham, mano? 13 APs E 8 APs pro Eleotrop Vale dizer que o próximo a jogar É o Eka Flip A partir do próprio turno O Eka Flip vai, né? Receber 150% de danos tomados Aqui foi muito bem o Dolpho, né, velho? Foi muito bem mesmo Ele tampa os portais Buffo, Killorf Se cura E ok, mano Chega a vez do Eka São 14 pontos de ação 5 de movimento 1496 de vida pro Flows 400 pontos de escudo Ele já saltita de lado aqui Saiu do corpo a corpo do Oza Tem ainda 13 APs Mandou uma enganação de fogo Agora são 11 PAs na mão dele Pega reta Vai curar o Opermago Enquanto bate no Oza Bater no Oza Enquanto cura o Opermago E tem 3 APs ainda Não sei se ele vai dar um odor Eu imagino que sim Não Deu amortecimento Correu de parede Ficou ali de lado E quem joga agora É o Argente São 15 pontos de ação 8 de movimento Quem tá sob o estado presa É a Opermaga Ele Troca de lugar Entra no modo cachorro Começou bem o turno, hein, velho? Fica imbloqueável Pega a reta do Ekaflip Presa nele Toma a sede E agora vem o dano alto Agora vem o dano alto 1438 de dano Na tetanização Mandou o Ekaflip pro chapéu A squad Deixa tudo igual por aqui Eu acho que é 1x1 E vamos ter o terceiro E decisivo confronto Entre essas duas equipes Que tão indo bem, mano A squad provou pra mim Que dava pra jogar De erotrópio nesse mapa Mas eu acho que Foi talvez uma precipitação Da RLCS De ter avançado Com o Ekaflip Naquele primeiro turno A troco de erudir o Kilorth Que já jogava na sequência, velho O Eka foi pra cima Erudiu o Kilorth Ficou exposto pelos portais Tomou erosão No revésgueio Na retomada O Kilorth ainda se removeu Naquela ocasião Então, né Tirou a erosão Que havia sido nele Aplicada Mas O time da RLCS Não desiste, mano O Super Mago escangalhou O Eleotrópio aqui Que que foi isso, mano 1048 de vida Para o Kilorth Mas aí O Oza Vem sereno agora Vem tranquilo Por quê? Porque ele já libera O Eni pra longe O Eni já gastou a troca Já gastou a troca Não sei se consegue Chegar legal lá no Kilorth Tendo em vista Que ele vai meter um Pô, eu achei que ele ia meter Um golpe melânico aqui, velho Não meteu o golpe melânico? Será que o Eni finaliza O Kilorth lá, velho? Genesepa Abriu visão aquele Tofu O melânico chega Dá mais um vapo Na Uper Fica atrás do Oza Pra manter o Eni travado Isso aqui é maldade, hein, rapaziada? Esse tipo de gameplay aqui É das mais maldosas Que tem Tu bota um boneco na frente Travando de trás Só impedindo Da frente ser empurrado O Eni não tem troca Nesse turno 13 AP 5 PMs e o sonho Tava louquinho Pra finalizar o Kilorth Que tem 1048 de vida Conseguiria Se não estivesse preso Mas O Dofo O Chanol Falou pra ele assim Mãos para o Altenezinha Mãos para o Altenezinha Por quê? Porque hoje Tu tá preso Tu tá preso Tu tá preso Tu tá preso E aí não tem jeito Doidão Quem joga agora É ele Dofo Talvez curar o Argent Seja uma das melhores opções Né, mano Ou eles matam a Uper Agora também Eles matam a Uper Cura o Argent Ao mesmo tempo Mandou a distribuição Vírus Já cura o Kilorth inteiro Mata a Uper Completamente GG na tela Agora sim A squad jogou Como uma grande equipe Não acho Que o Draft Tenha sido dos melhores Mas conseguiu A vitória E vai levar o jogo Para uma decisão De três combates Quem ganhar o próximo jogo Vai pra final Vai buscar a vaga Na Liga Ouro Contra a Godes Vale dizer também Que na qualificação geral Godes se classificou Em primeiro E squad se classificou Em segundo Se você gostou do vídeo Não esquece Deixa o like aí Se inscreva no canal Até o próximo É nóis Valeu Falou Fui